Diga aí galera do canal, chegamos aqui para dar uma rodinha de bug, estamos aqui no Porto das Dunas Estamos aqui com o diretor do grupo da S10, Darth Salles Baixamos o pneu agora, galera eu ainda não conheço direito a calibragem do bug Tô com um calibrador que não é específico, não mede baixa calibragem Tem uma galera ali baixando o pneu desse Jeep E eu não sei por onde é que o Dart vai, que ele vai abastecer o carro E é isso aí, o bugão tá pronto aqui, pode inventar a trilha Vamos lá menino Cuida Beleza? E o jipão aí, já tá pra andar lá? Já, já Pronto, vamos dar uma rodinha ali, testando aqui o bug hoje Fala lá meu bugone Valeu Galera, encontrei um amigo meu ali, o cara do Jeep Amigo antigo Tô entrando aqui, sei o que o Darth Salles tá inventando, mas vamos lá É isso galera, com a minha primeira volta no bug, né Primeira volta teve uma outra volta rápida Ainda tô me adaptando aqui, andar com o carro na areia e tem mais uma coisa, né Aí eu vim aí com o apoio aí, que se der o prédio alguma coisa, tem o apoio aí do S10 Vocês sabem que eu tenho andado mais em oficina, né? Agora eu tirei a tecido e pouco É, pelo que eu senti já nessa primeira areia, eu achei que a calibragem tá boa dos pneus Agora eu tô sozinho lá no carro também, eu acho até que dá pra baixar mais, uma situação aí mais extrema Dá pra baixar ainda mais os pneus Tô precisando de um calibrador específico, né, de baixa pressão, aquele digital Eu realmente ia comprar e não comprei Muito solto na areia, tá galera, tá boa Tá bem soltinho, viu? Bem soltinho aqui na areia, tá boa a liberagem Tu vai abastecer ainda, irmão? Lá na duna lá eu desço pro... Beleza, beleza Tá melhor, é bem baixinho, tirado, isso é básico Tá primeiríssimo, primeiríssimo Dá pra acender a luz aqui, galera A luz acesa Galera, o que eu acho curioso do bug Nesse aqui é que ele pega no primeiro toque De manhã cedo doção toque, ele pega É melhor ter essa eletrônica da Terra que para Tô aqui de terceira, só triscando Ele tá beleza aqui na areia O carro tá vazio, só aí o carro é muito leve Segundona, de leve, só triscando Por enquanto galera, o bug não tem som, né? Quer dizer, ele tem um som aqui, tá faltando a frente do CD E ele tem dois alto-valantes 6x9 E um módulozinho ali dentro da mala Não sei como está o status Tá funcionando ou não Mas no futuro vamos ver isso aí Por enquanto Vamos solucionar aí Deixar toda a parte mecânica perfeita Muito solto na areia, andando melhor do que feitinhão na areia Agora né, a febre aí do que feitinhão Galera, eu acho Rapaz, o Dart quer me atolar, viu? Vamos para na areia frouxona Galera, eu acho que o Glam, se você encontrar Eita, qual é o nome do posto que a gente vai? Aquele lado, o quadriciclo ali Agora galera, vamos entrando aqui na trilha Entramos aqui à direita do lado do posto quadriciclo E a gente chega aqui Galera aí da TR4 deu uma tauladazinha Acho que o pneu é muito cheio Só abaixar o pneu que sai A gente deu uma saída da tria Que voltou lá no posto O Dart foi abastecer o carro E tinha um amigo meu Chegou aqui no quadriciclo Que ele estava aí perto Estava aqui pelo ponto das donas Chegou também Vamos parar ali na primeira duna Ficar vendo ali o movimento da galera ali Subindo, descendo Não vou chegar logo subindo no bug não Para não humilhar Estou brincando galera Olha aí o movimento Hoje é só reconhecimento Reconhecimento Boa rua Vamos lá. Galera, vamos ficar aqui recuados, isolamento social e vamos ver aqui a galera embalando aí. Aqui? Pronto. Beleza. Parabéns, já vai dar uma voltinha, né? Aí tu pensando na subidão ali. Cuida. Eita, esse guitarazinho aí. Vai ficar subindo no gol? Não, hoje não. Ainda não. Tem alguma corra mais baixa pra cá, né? Galera, o pneu tá cheio. Eita, o pneu tá cheio. Eita, o pneu tá cheio. Tá cheio aí o pneu. Já vi que tá cheio, tá 8 libras. Não, eu tô vendo, tô vendo. Agora, galera, acabei de encontrar um inscrito aqui do canal. Ainda bem que ele não me viu passando vergonha ali que eu não subi nem o topetezinho ali da dona. Diga aí, vamos só um salve pra galera, vamos não quer aparecer não. Já vai aí, galera. Já vai aí. Ele viu aqui e reconheceu o bug, ó. O bicho é bonito mesmo, viu? Tá poderoso. O bugzinho tá pegando jeito. Aí eu dei o pulimentozinho nos aros, né? Aí eu fiquei agora esses dias, eu dei um pulimento na pintura. Vamos seguir na trilha, vinheta. Vamos seguir na trilha, vinheta. Pulevinha, vinheta, vinheta. Vamos lá. Com o pulver a gente tem que pegar a distanciazinha porque a gente não sabe né, de 4x4 a gente pega a velocidade mais fácil. Tercerona aqui no pulver, só triscado. A galera é muito massa na de boca dela, muito legal. É bem mais divertido que o carro bate por par. Vou para a parte de cima aqui. E aí galera, devagarzinho a gente vai pegando aqui a tocada do bug. Devagarzinho a gente vai pegando a tocada do bug. E aqui ó, essa aqui galera, quem desce errado não sofre carro não. Quer dizer, só carro forte né, a dona do quadriciclo. Meu amigo já gritou ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa subidinha aqui ó. Vou esperar que ele subiu Não sei se ele vai mudar o caminho Por aqui Cuida Rapaz, o nosso chefe ali, diretor do clube do S10 Acha que a gente não vai subir a ladeirinha dessa Só do múltiplo Tamo pegando o jeito, tamo se empolgando Aqui galera, eu vim a ver, o UTV virou aqui Com aquele vídeo Até que a gente viu o resgate Do Jeep Stark Com a ajuda do UTV Polaris Aí mais cedo eu passei aqui Pra patear É galera, muito mexido Vou diminuir aqui mais Porque ele está muito mexido Ele aparece Que patada grande Tô achando essa Rapaz, eu vou dizer Mas eu freiei Porque estavam muito fundo os buracos Rapaz ali vem rebocando ali o 4C Vai na frente aí que eu não sei o caminho não Vai na frente aí que eu vou seguir Vai na frente aí que eu vou seguir E aí a gente vai passar lá na zona do tubo Do tubo Bora, bora lá Vai descer? Eu vou descer mas eu vou subir amarrado em ti Subir amarrado Quando descer a ladeira ali da zona do tubo É o modo de subir amarrado nas 10 né? Claro, passar a cita ali Aí galera Já uma galera aqui nessa Nessa outra parte aqui ó É a segunda dona A galera fica brincando Não sei se é dona da ferradura Eu não sei o nome das dunas pra ser sincero Meu amigo Você sai de casa e a gente combina Na hora que o sol esfriar E o sol tá quente ainda Pensa como é que pode 3 e meia 4 horas já Ixi rapaz A galera ainda está se guardando A galera ainda está se guardando Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vai, 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 vai. Não, ia dar uma brincada com essa dona aí, mas deixa para a próxima, na volta. Faltou só o somzinho aqui, menino. Vamos ver como é que está aqui galera, chegando aqui na dona do sul. Vamos lá. 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 o nome para subir onde é que se inscreve onde é que se inscreve e eu vou dar meu nome para subir aí no bug olha aí galera chegando um bugzinho que faz ver que está aí eu vim aqui o pessoal está mudido olha aí galera a gente forçando aqui por conta desse encontrei aqui um rapaz já tinha assistido os vídeos do canal já foi esse bug agora estava procurando também o bug para agora vai ver que está pode vir pode vir pode vir que tem que deu agora tá bom aí tá limpeza metade e esticando ali no final a brincadeira está sendo essa aquele ali já subiu E aí E aí E aí E aí A bolsa bruta aí vinha Vamos lá, vamos lá. Galera, vamos lá, vamos lá. A cava da moto ali tá só brincando. E é isso aí, galera. Tamo aqui na zona do tubo. Tamo aqui o vulgão aqui. O vulgão tá encostado aqui. O vulgão aqui do nosso amigo aqui. S10 aqui. Cuidado, sabe? Aí. Deu uma volta, deu uma recuadazinha, enxicou e foi de novo, viu? Rapaz. É, galera. Até pra descer aí tem que saber, viu? Descer errado. Tem mais uns carros aqui aguardando. Aí, galera. Vamos tentar uma subida de ré aqui. Tem mais galera lá em cima, né? Ali também é legal, só é... Ela não pega tudo. É, legal de dar uma assistida dali também é legal. Não, não. É, legal. É, é. Agora vamos tentar subir ali Eu vou dar uma passada por ali Vou dar uma volta Esse espaço aqui na frente A traca vem descendo ali com todo o gás Vem descendo ali com todo o gás Vamos lá galera Vamos tentar subir aqui Vamos tentar subir aqui Vamos tentar uma subida Para o nosso amigo aqui do canal Vamos analisar aqui como é Vamos tentar subir aqui 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 E é isso galera, estamos seguindo aqui Encontrando aqui o espreto Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos filmar aqui Nossa escrita ali, está vindo no bug Não sei se vai para filmar ele O bugzinho na escada Vamos filmar o homem aqui Olha, está filmando pelo rebrado 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 Vamos lá. 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 Galera, muito legal. Vamos lá. 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 Ei, encosta pra foto aqui, ó Encosta aqui pra foto Coração 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 Já Hesfido aqui, galera Só da galera tentar subir, viu O rastro aqui tá afundo Acaba de estar mirando ali para subir de ré E é isso aí galera, estamos finalizando aqui o passeio Nossa escrita aí, nossa escrita aqui Meditação, aqui é o que eu quero fazer Meditação de neve A Criança Zona rendeu até a noite Areia feia agora A Criança A Criança A Criança